Arthur preferiu olhar para eles do que para seus captores, que eram de fato coisas pretas, chocantes e grosseiras, com superfícies lisas, oleosas, semelhantes a baleias, chifres desagradáveis que se curvavam para dentro de um para o outro, asas de morcego cuja batida não fazia barulho, feias patas prênseis e caudas farpadas que chicoteavam, e o pior de tudo, eles nunca falavam ou riam, nunca sorriam, porque não tinham rostos para sorrir, mas apenas um vazio sugestivo onde o rosto deveria estar, tudo o que faziam era agarrar-se, voar e arranhar, esse era o jeito dos Night Gaunts. HP Lovecraft, Procura de Kadhaf Os Night Gaunts, ou também conhecidos como Esquálidos, são uma espécie de criatura voadora que habita as terras oníricas do planeta Terra, Eles são descritos como tendo uma pele lisa de baleia, corpos humanoides longos e esbeltos, chifres curvos, asas de couro e uma cabeça sem face. Eles reverenciam e adoram o deus antigo Nodens, como seu senhor e mestre. Bem-vindo ao Explorando os Secrets e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos, dos games, dos filmes e da literatura. Hoje iremos explorar um pouco os Night Gaunts, ou como são conhecidos, os Esquálidos. Está preparado? Então roda a vinheta! Música 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 Os Night Gaunts são uma raça fictícia encontrada no Cthulhu Mythos, e fazem parte, principalmente, do ciclo do sonho criado por H.P. Lovecraft. Essas criaturas apareceram pela primeira vez no poema Night Gaunts e na novela A Procura de Kadhaf, ambas de Lovecraft. Eles foram inspirados pelos pesadelos e infância do autor. Essas criaturas têm uma forma vagamente humana, mas são magros, escuros e sem rosto. Sua pele é lisa e emborrachada, e eles ostentam um par de chifres voltados para dentro de suas cabeças, uma longa cauda farpada e patas prénceis, que são usadas para arranhar as suas vítimas. Eles podem voar usando esse conjunto de asas, mas mesmo assim, não fazem nenhum som. Essas criaturas estão associadas a pelo menos duas das divindades do Cthulhu Mythos. Primeiro, eles são conhecidos por serem servos do deus Nodens, uma entidade relativamente benevolente, mas ainda assim, incrivelmente alienígena. Da mesma forma, o autor Brian Lumney associou essas criaturas com uma criatura estranha conhecida como Ibitzil. Os Nightgaunts guardam uma região conhecida como Engranek, uma montanha infame na ilha de Oriabe, nas terras oníricas. Eles, às vezes, capturam alpinistas incautos, arranhando-os com suas garras e caudas farpadas. E os carregam para os confins das terras oníricas. Muitas vezes, eles são usados como meio de transporte por alguns gols dessa dimensão, mas não gostam de voar perto de corpos d'água. O Necronomicon menciona os Nightgaunts como seres que muitas vezes são convocados por feiticeiros, quase como se agissem como familiares. Contudo, eles não são apenas meros consortes ou escravos daqueles que os convocam. Muitos feiticeiros já cometeram o erro fatal de acreditar que o Nightgaunt era seu servo. E nem mesmo o famoso Livro dos Mortos fornece um ritual para dominar e compilir completamente essas criaturas. Não obstante, é sabido que poderosas bruxas já conseguiram comandar não apenas um, mas hostes inteiras desses horrores voadores. Em que circunstância tal coisa aconteceu, ainda permanece um mistério. Além do Necronomicon, outros livros proibidos também dedicam algumas páginas à natureza dos Nightgaunts. Todos eles são unânimes em reconhecer que esses seres seguem principalmente o deus Nodens, o senhor do grande abismo na região dos sonhos. No entanto, nenhum desses livros consegue determinar o porquê. O ritual de invocação de uma criatura dessa só pode ser realizado à noite, de preferência num lugar onde a escuridão predominante esteja presente. Lá, o feiticeiro precisa ter uma pedra no qual foi consagrado o símbolo ancestral dos Grandes Antigos. E assim, seguindo um ritual complexo escrito no Necronomicon, ele poderá convocar uma dessas criaturas para o mundo desperto. Depois de finalizado o ritual, os feiticeiros deverão dar uma ordem para a criatura, para que este possa realizar, seja esta carregá-los para grandes distâncias ou mesmo atacar um inimigo. Uma vez que esse ritual não compele a criatura à servitude, esta pode se negar a desempenhar a função esperada e simplesmente partir. Em alguns casos, ele pode também decidir atacar o feiticeiro que o trouxe da dimensão dos sonhos. A aparência medonha dos Nightgrounds lembra muito os mitos dos seres demoníacos e dos horrores diabólicos presentes em várias religiões. Por isso, não é raro que essas criaturas sejam tratadas como seres provenientes do inferno e, muitas vezes, vistas como inimigos da humanidade. Estudiosos assumem que os Nightgrounds se incomodam pela luz do sol, que, em teoria, os deixa cegos. Na verdade, a luz do sol incomoda a pele da criatura, que não está adaptada à exposição direta do espectro ultravioleta. Via de regra, expor a criatura ao sol não resulta em nada além dela ficar mais irritada. Incrivelmente enigmáticos, não se sabe praticamente nada a respeito dessas criaturas, especialmente o que eles comem ou bebem. Eles costumam viver em grupos, sempre voando em determinadas regiões das terras oníricas, mas centenas deles já foram vistos se reunindo em determinados lugares. É possível que eles tenham desenvolvido um tipo de comunicação telepática ou através de feromônios capturados pela pele, visto que não conseguem transmitir informações de som ou imagem entre eles. Incapazes de falar, alguns aprendem a fazer sinais simples que podem ser interpretados pelos seres humanos. Essas criaturas compõem um dos seres mais interessantes que habitam a terra dos sonhos do Cthulhu Mitos e que servem o deus do abismo, Nodens. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Deixo aqui a indicação de dois outros vídeos. Até o próximo vídeo, exploradores.